E aí, bando de cariado, meu povo, minha pova, desdefumado aí, cheirando a, sei lá o que, assado na brasa? Ei, tainha no fogo? Eita, coisa louca. Seguinte, esse aqui é o canal Bem Mesclado, agora sim, firmão no nome, tá bonito, né? Bonito. Qual é que é a moral do Bem Mesclado aqui, tá? São assuntos aleatórios, sabe aquele rolê aleatório? Onde o cara, tipo assim, tu tá dando uma banda, tu queria ir pro shopping. Aí tu encontra o teu brother no meio do caminho, ele... Hum... Vamos na casa das tinhas, das primas? Vamos. Aí firma os dois com dois pila e vai rolê. Nem sei se existe nota de dois, tem de três, sei lá. Acordou três dias em outro lugar. É. Era pra ter ido pra escola e acordou no... na casa da mina. Na casa do caralho. Pode ser. Aí, detalhe, quando tu tem 18 anos, aí tu volta três dias depois, naquela época não tinha GP Dricks, né? Não tinha WhatsApp. Sim. Aí tu só tinha o quê? Um Ericsson, aquele telefone grandinho, né? Tamanho de um copo hoje de bira. Com antena aquela de duas polegadas. Duas semanas a bateria durava. É, né? Duas semanas. Duas semanas, né? E o jogo da cobrinha era o clássico, né? Sim. Aliás, quem é que tinha dinheiro pra colocar recarga naquele negócio, né? A gente usava o quê? Tu usava aquela balaquinha dos três segundos, a ligação? Ah, claro. Balaquinha não, é o que tinha pra janta, né? Eu me comunicava assim com as gatinhas, velho. Três segundos. É? Três segundos. Podia falar três segundos. Oi, gata. Isso aí. Acabou o áudio. E ela respondia. É? Oi, tudo bem? Que chinelagem, né? É pouco difícil de chinelagem, né? Cara, como era legal, né? Era a triga. Vai dizer, hoje em dia o negócio tá meio chato, né? Um canal com o nome de bem mesclado e alguém tossindo, no fundo vão pensar que a gente tá metendo tóxico, né? Mas galera, é isso mesmo. O negócio é pra ser desse jeito. Mesclado, vários assuntos, personalidade. A gente vai falar o que a gente conhece. Temos que se aliantar bem mesclado, tá? Porque é bem mesclado mesmo, é bem variado. É. Aqui é o seguinte, né? Os papos, eles são um psicodélico narda, né? A gente fala de F1, cotidiano, mulheres do passado, mulheres atuais. O tio bêbado, qualquer história, né? Personalidades. O cara chato da festa, o teu brother. A mina que te tocou um chifre, talvez. É, o colega chato do curso. Cara, tu vai poder ouvir um negócio bem legal. Ahn, na ida pra faculdade daqui a pouco. Lindo. Né? Lindo, claro. Voltando do colégio, indo pro trabalho. Ou no trabalho, sabe aquela ali que tu fica fingindo que tá trabalhando com o fonezinho? Claro, claro, na esteira. É, é o seguinte, os assuntos vão variar nessa gama que a gente comentou, nessa seara. Mas assim, daqui a pouco a gente vai falar de homens bronzeados de sunga. Nós vamos falar de mulheres gordas. E dane-se o politicamente correto nesse ponto aí, porque, né? Nesse momento, a gente vai falar de mulher gorda, mas sem citar nome, né? Não, é. Magra, gorda, qualquer uma. Magra, gorda. Vamos falar de mulheres, de homens, de personalidades. Exato, é tudo. É bem mesclado, é isso aí. A gente vai de 8 a 80, sem pensar muito, né? Mil graus Fahrenheit, né? Tamo junto. É. Não, é o seguinte, ancorado em, sei lá, 95% das vezes por mim, Bold, né? Esse que vos fala, Bold. O cara é o cientista da parada, só pra você saber. Ah, muito obrigado por terminar essa apresentação, é verdade, né? Então, vamos dizer assim que rolê aleatória comigo, né? Falar de ciência no meio do assunto sério ou assunto dramático ou bem-humorado é com a gente. Quero salientar vocês que não somos humoristas, mas somos pessoas bem-humoradas. Acho que esse é o grande lance, o grande trunfo do canal. E aí comigo aqui, sempre como convidado especial, porém praticamente também ancorando essa bagaça de canal, Alexei Popov. Mas aí pra, né, sair desse nome tão eslavo, um cara aqui, né, Tupiniquim, a gente, né, dramatiza e traduz o nome dele pra Alex. Vamos simplificar. Mas não é Alex do Jô, né, Alex? É, eu sou o Alex, ou Alexei Popov, como o meu amigo aqui gosta de chamar, o Bold. E eu sou o idiota da parada. Não, não que tu não é um idiota, tu é o cara que faz a galera rir. Ai, cara, é que ele é meu amigo, aí ele fica sempre assim querendo me proteger. Não, cara, é que todo mundo tem a sua importância, né? E não é porque tu é um peso de papel que eu vou falar mal de ti, né? Caiu uma lágrima aqui, então. Tu não viu? É que tu tava do outro lado que a lágrima caiu, né? É que eu tô pensando ainda nos caras bronzeados de sunga, né? Bisuntado a óleo. Tá, galera, é isso aí. Tu quer saber mais? Assiste os próximos vídeos aí. É, essas... É, aqui assim, ó, é uma bagaceira de canal, mas é bem mesclado como o nome fala. É o rolê aleatório. É aquela coisa assim, bah, quando tu é gurisote, e aí tu vai dar aquele rolê, daí tu, bah, tô indo pro galho, vou catar umas minas, tô eu com o meu lecheval no pé, ou com o meu quixute, né? E aí, bah, tô indo ver a gatinha, aquela com o cabelo vermelho pintado com papel crepom e álcool. Lembra disso? Lembro. Bah, cara, parecia que a mina tinha enfiado a cabeça no mimiógrafo, né? Vai dizer que não? Bah, pra quem não sabe o que é mimiógrafo, pensa num cheirão de álcool e aquela folha que tu... Eu cheirava as folhas, cara, eu cheirava as folhas na escola, eu já era drogadito naquela época, já. Ah, eu não gostava de fazer isso, não. É, não? Não, não. Cara, tu acredita que eu não comia merenda da escola? Eu vou mexer no microfone agora, galera, só... Ó, vai dar barulho aqui. Beleza, e eu queria que vocês vissem aqui o negócio rudimentar artesanal que a gente tem. É num copo de trago... Sim, que não pode faltar. Um copo de chope, e nós estamos tomando um tragoleu aqui de cachaça, uns destilados, furiosos, de umas cachaçarias aqui da região que não tem um nome bacana, vende na garrafa PET de plástico, sem vergonha, pra vender mais barato. Aliás, você quer beber barato? Compra na garrafa de PET. É, e é bom o tragoleu, é bom. E aí o apoio aqui do microfone é um copo de chope, bem simbólico, né? Bem como a gente. É assim, quer o teu rolê aleatório que é viajar psicodélico com a gente, sem usar The Drogues? É, vem no bem mesclado. Vem no bem mesclado e vai ser feliz, né? Eu vou dizer por quê. Porque aqui não vai ter propaganda. É. Não vai ter radialista fazendo propaganda pra isso, pra aquele. Aqui ninguém patrocina a gente. É. Então você vai ouvir só a nossa voz. É, é uma rádio independente, né? Aliás, a voz do Bold é aveludada. Ah, uau. É bonita, é gostosa de ouvir. Imagina. Que delícia. Isso? É, né? É isso que o povo quer ver. É isso que o povo gosta, né? Espero. Eu espero também, né? E tomara que um dia alguém patrocine, mas saiba que a gente não vai mencionar nomes aqui. Tá? É isso aí. Bem mesclado, é o rolê mais aleatório da internet. Brasil, ziu, ziu. É. E dane-se o pagode. Brasil, ziu, ziu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.